Tente mudar, cabeça pra cima. Olá queridos, tá no ar mais um Cabeça Pra Cima, momento gostoso pra mim, que eu espero que pra você seja tão gostoso quanto é pra mim também aqui, né? Muitíssimo obrigada pela sua participação, por nos dar feedback sobre aquilo que fazemos aqui, isso nos alimenta e faz com que cada dia a gente busque ficar melhor pra poder chegar até você, abençoar você e levar o amor de Jesus até a sua casa, até a sua vida, através de todos os temas que falamos aqui no nosso programa. Muitíssimo obrigada pela sua companhia, muitíssimo obrigada também a você, querido semeador de boas novas, que tem nos ajudado a permanecer no ar 24 anos, transmitindo Jesus, cumprindo o id dele a todas as pessoas e entregando, falando desse amor, desse amor que muda, desse amor que transforma, desse amor que faz toda a diferença na nossa vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde e mantenha acesa essa chama de semear no reino de Deus. Cabeça pra Cima de hoje vai falar com você sobre uma questão que muitas vezes mexe com a gente, talvez ela possa ser influenciadora também dessa questão do nosso olhar pra mulher no tempo atual, no meio da mulher, é bom a gente falar sobre mulheres. O mercado corporativo, a gente sabe que é um mercado, sem dúvida alguma, dinâmico. Um dos fatores que tem influenciado essa dinâmica é o aumento da participação das mulheres no mercado de trabalho. Cada vez torna-se mais comum a gente ver mulheres ocupando posições que ao longo do tempo e tradicionalmente, elas sempre foram vistas como funções dos homens, não é verdade? Como você se sentiria se de repente você percebesse que o motorista da sua aeronave, do seu táxi, do seu ônibus, o motorista é uma mulher? E se você soubesse que quem comanda aquela obra, aquela construção que você está querendo adquirir ali, um imóvel ou alguma coisa, é uma engenheira? Isso mudaria a sua confiança? No programa de hoje, a gente quer conversar sobre mulheres e suas profissões. Começamos com o nosso informativo. Já passou o tempo em que algumas profissões eram definidas para serem exercidas de acordo com o gênero de cada pessoa. Os chamados serviços pesados, que antes eram coisas de homem, agora são para as mulheres também. Hoje, elas ocupam praticamente todas as áreas. Seguindo essa nova ordem mundial, as mulheres entraram na briga pelo seu espaço entre as profissões masculinizadas. Um estudo publicado pela Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, avaliou dados sobre a candidatura a vagas de trabalho, financiamento de pesquisas e publicação de artigos científicos no país. Mostrou que a ausência de mulheres se dava por questões meramente discriminatórias. E a mulher está tomando conta também do posto de chefe de família. Os dados de gênero divulgados pelo IBGE mostram que as brasileiras estão tendo filhos mais tarde e se tornando chefes de família em mais domicílios do país. Segundo o relatório lançado pela Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, em quase 38% dos domicílios, a mulher é a responsável pela casa. Pois é, né, gente? Aí, as mulheres expandindo as suas posições, as suas ocupações, os seus espaços. Sabe que eu ainda acho muito interessante, porque eu acho que isso, assim, é até uma coisa subliminar. A gente viu aí na própria matéria colocada, quando a gente diz assim, as mulheres tomando conta dos espaços X, dos espaços Y, né? Parece que está tendo uma invasão de alguma coisa que não lhes pertence. Só que não é assim, né? Os espaços são de todos. E a gente vai ver por quê. Que, na verdade, algumas profissões, elas parecem que só podem ser de homens e outras só podem ser de mulheres. É a nossa reflexão de hoje. Mulheres e suas profissões. Tenho aqui no estúdio a Tânia Zambon. Ela é Master Coach, também palestrante e empresária, e vai nos ajudar na reflexão de hoje. Muitíssima obrigada por estar aqui. Obrigada pelo convite, Celeste. É um prazer estar aqui. Muito bom, muito bom. E também conosco a Dora Santos. Dora é sócia da empresa Taxi Rosa. Prazer estar aqui com a gente. Muitíssima obrigada por ter vindo. Obrigada a você pelo convite. Prazer. É verdade que você só contrata mulher, né? É verdade, a proposta da empresa é essa, né? A proposta do Taxi Rosa é que só tenhamos mulheres no volante. Olha só. Porque tem uma frase que eu falo que mulher no volante é responsabilidade constante, né? Pois é, muito bom. Então, a proposta do Taxi Rosa é só essa. Que legal, que legal. Olha, eu brinquei, viu? Eu brinquei com você. Mas é isso mesmo. É isso mesmo, né? É uma forma, na verdade, a gente tem que começar a fazer coisas que possam mudar uma realidade, né? Um olhar, um entendimento que talvez ele seja meramente cultural, né? Que foi aí sendo aculturado ao longo do tempo em homens e mulheres, né? Gerando aí um olhar, às vezes é de impedimento, né? Mas nem sempre esse olhar, ele deve ser de impedimento, né? Existem profissões só de homem e só de mulher? Ainda existem, né? Ainda. Infelizmente. Acredito que isso está mudando. A gente está tentando fazer a nossa parte, né? Para que isso mude. Os indicadores vêm mostrando essa estatística que as mulheres estão ocupando espaço. Mas se você pegar hoje um avião, você vai ver que ainda o piloto... O piloto é o piloto. 90%, se não mais, são masculinos, né? É, eu... Sabe que eu não me lembro de ter... Tem algum piloto que você... Tem uma mulher que você conhece? Não vi. Mas tem uma... Algo que é bacana que a gente está começando, que é profissionalizar mulheres mecânicas nos aeroportos. Então, é um trabalho que já começou com essa... Mesmo que seja mais braçal, mais operacional, é um trabalho que exige muita responsabilidade para um avião estar no ar. Com certeza. E as nossas vidas estão lá. Então, eu acredito que a mulher também, ela teve que sair mais a campo, sabe, Celeste? Pela questão também de separações e divórcios. Antes existia muito aquela cultura que o homem era o provedor e a mulher era a dona de casa. Isso foi muitos anos. E na história, 40 anos é algo recente. Há 40 anos atrás, nós tínhamos uma média de 6,8 filhos por casal. Hoje, isso já desceu para 1,8%. As pessoas hoje, como a reportagem nos mostrou, as mulheres estão tendo filhos mais tarde. Elas aumentaram a expectativa de vida de 1980 para cá. De 65 anos, a mulher hoje tem uma expectativa de 77 anos. E isso dá uma média de 8 anos a mais que os homens. Então, ela teve que sair a campo, se reconstruir, tanto emocionalmente, com uma nova família. Agora, tem um filho que tem duas famílias. E buscar a questão de prover essa família. Ela teve que se especializar. Tanto que, se nós formos olhar na parte educacional, 58% das mulheres têm ensino superior em relação aos homens. E elas são mestres em 53% na área da educação. Então, o nosso país está indo para um caminho educacional regido por mulheres. Isso já é um avanço, no meu entender, para uma cultura que veio ganhando espaço. E que hoje ela tem seu espaço no táxi, tem espaço no mundo empresarial, na construção civil. Ela tomou uma proporção que deveria ser sempre. Não a distinção entre homens e mulheres. Vocês entendem... Desculpa, você quer fazer algum comentário? Não, eu... Tranquilo, né? Vocês entendem que essa questão da mulher, da mulher no mercado, das profissões mais atribuídas a mulheres ou a homens, isso é efetivamente uma questão cultural, que ela pode ser modificada exatamente pela transformação da mente, pelo entendimento das possibilidades e, por isso, pode ser diferente aqui no Brasil e em outros países. Ou, na verdade, é assim mesmo. Tem coisas que só homem que pode fazer, tem coisas que só mulheres podem fazer. Em termos profissionais, a gente está falando. É uma questão cultural, que a mulher está querendo, aos poucos, derrubar essa barreira, né? Por exemplo, a profissão de taxista já existe há quantos anos o táxi está aí no mercado e só agora. A gente ainda tem pessoas que entram no meu táxi e ainda se espantam. É uma mulher. Ai, que bom que é uma mulher. Ai, que legal. Poxa, nunca fui conduzido por uma mulher. Então, isso, aos pouquinhos, um trabalho de formiguinha, né? Que a gente está, assim, aos poucos, trazendo, mostrando para a sociedade que a mulher também tem o seu espaço, tem os seus compromissos de casa. A nossa jornada é tripla, né? Tripla, jornada de trabalho. Mas que a gente faz isso com muito carinho, com muito amor, com muita responsabilidade também, né? E tirar esse protótipo que a mulher dirige mal. A mulher não dirige mal. A mulher, ela é, às vezes, tem, assim, seguradoras que dão até a preferência quando a mulher, que é uma motorista, né? Dá um desconto, enfim. Então, essa ideia que a mulher, mulher no volante, perigo constante, né? Não existe mais, pelo menos. Você sabe que outro dia eu estava conversando com uma amiga e ela estava me contando uma historinha de que ela estava dirigindo, né? E, de repente, ela precisou, porque estava procurando algum lugar e ela precisou mudar, sair de um lado da pista para o outro lado da pista, né? E ela foi ali, né, fazendo aquilo com cuidado e tal, mas quando ela já estava no extremo da pista, tinha uma outra mulher no volante, também dirigindo, e a mulher queria passar e queria impedir que ela fizesse o movimento, né? Tá bom, ela deu aquela meio forçada de barra aí e essa segunda motorista, né? A segunda mulher ali no volante vira para ela, assim, e diz assim, caramba, tinha que ser mulher mesmo, né? Para estar fazendo uma barbeiragem dessa. Então, eu acho que essa mudança, ela é fundamental que ela comece pelas nossas cabeças. Exatamente. Existe uma questão neurológica e a gente não pode fugir. A mulher, ela tem o foco diferente do homem. Isso é uma questão neurológica. O homem, ele é focal, localizado. Isso é sexualmente falando, isso é culturalmente falando e principalmente em profissões. A mulher é global. É o tal das caixinhas, né? Que a gente tem na cabeça. Vou dar um exemplo. Várias caixinhas abertas. O homem tem que fechar uma para abrir outra. A gente não, a gente consegue abrir todas. A gente já mora. E isso nos traz características. Isso tem prós e contras, né? Para todos os lados, né? Vou dar um exemplo. Normalmente, uma mulher, quando ela vê uma vaga para estacionar e a vaga é pequena, você sabe o que ela faz? Isso é neurologicamente explicado. Ela normalmente passa reto e procura um oblíquo ou uma outra, normalmente. O homem não. Ele vê aquele espaço, ele vai lá, dá uma empurrada aqui, dá uma empurrada e coloca lá. Isso é focal. Então, nós temos, como você falou, os prós e os contras. Então, à medida que eu tenho que me especializar mais, tanto no focal como global, eu posso ter essa afetividade que a mulher tem, pode trazer algumas vantagens. E o focal do homem também. Nos Estados Unidos, eles contratam mais homens para algumas tarefas que são mais focais e as mulheres para globais. Mulher tem afetividade, tem sensibilidade. E já há uma estatística, Celeste, que mulheres que são mães, elas têm 30% a mais de estratégia e organização. Então, são contratadas... Necessariamente, né? Tem que ter. E se for mãe de segunda viagem, segunda e terceira, porque na primeira viagem, a gente ainda tem um monte de dúvidas, está ganhando essa experiência, mas num segundo filho, etc., isso aumenta necessariamente. E eu até brinco que para a gente isso acabou sendo algo bom, porque você tem que ser mãe, você tem que ser mulher, você tem que ser profissional, você tem que cuidar da casa, você tem que fazer as compras, você tem... Porque 62% do consumo no Brasil hoje são mulheres, né? Então, essa expansão, esse povo que a gente acabou virando, acaba com o que faz com que a gente aja em todas as áreas e eu acredito que pode ser uma grande parceria homem e mulher. Existe um passageiro, me definiu bem, a gente estava exatamente nessa discussão, eu e ele, a gente discutindo o assunto da mulher motorista, da mulher, enfim. E ele falou, olha, existe duas mulheres, duas motoristas. Existe a motorista profissional, que é o seu caso, você trabalha 15 horas por dia numa jornada de 7 dias por semana, então você é uma profissional do volante. E existe a mulher dona de casa, que ela só sai esporadicamente para levar um filho, para ir no mercado, para ir no médico. Então, existe essa maneira de falar que a mulher dirige mal, não é isso. Existe a mulher profissional e existe a mulher que não é profissional do volante, é uma outra profissional, mas que também dirige. Então, fica aquele troço que a mulher dirige mal, que a mulher... E não é, existe as duas, as duas são motoristas, mas uma é profissional e a outra não. Então, ele definiu bem. Qual é a diferença dessa realidade para os homens? Existem os homens que são profissionais. Existem aqueles que pegam em carro eventualmente. Eventualmente. Que nem vão para trabalho de carro, de não sei o que, papapá e pegam em carro eventualmente. Agora, vamos combinar que a relação de homem com o carro é diferente da relação da mulher com o carro, sem dúvida. E é cultural também. Exatamente. E é cultural também. Os homens, contra cinco mulheres. E eu percebo isso diariamente, a paixão que o homem tem pelo carro, por aquele exercer, por aquele poder que o volante dá para ele. Para dominar. E os filmes mostram isso, né? Isso é real, isso é uma realidade, sabe? Mas hoje a gente quer aqui chamar a atenção para essa dinâmica do mercado, né? Para essa mudança que vem acontecendo. A mulher, ela vai para o mercado de trabalho e naturalmente, ela vai buscando opções, né? E ela vem dizendo, não, mas espera aí, tudo bem, essa função, essa profissão, ela foi tradicionalmente vista como masculina, mas por que eu não posso exercê-la, né? Assim como a gente vê homens, hoje já se torna muito comum, os homens, por exemplo, masterchefs, etc, porque cozinha é lugar de mulher, né? Mas nem tanto. Diarista, homem diarista. Exatamente, diarista, né? Para fazer faxina, não sei o que, limpeza. E de casa, porque nas empresas é muito comum. E você pode ver um homem fazendo faxina, mas se for em casa, o negócio já pega. A mulher não contrata um faxineiro, um diarista, para vir fazer uma faxina na casa dela. Ela mesmo não confia. Isso também teria que ser mudado. Ela mesmo não confia. Exatamente. Ela mesmo não confia para casa. E se ela não confia para casa, mas aí no ambiente corporativo, como é que fica essa história, né? Então, eu queria ver, ouvir um pouquinho mais de vocês, esse tipo de opinião dessa chegada da mulher, né? Nesse mundo corporativo e das funções e como acontece. Eu já preciso para o intervalo, vou dar a minha paradinha. E eu queria saber, você me disse, as pessoas diziam, oh, que bom, uma mulher no volante. Mas é sempre assim? As pessoas têm mesmo confiança? Ou, de repente, é... Meu Deus, uma mulher dirigindo. Uau! Como é que é essa história, né? Eu vou para o intervalo e a gente volta já. Vamos lá. Mulher e suas profissões. Como é que você encara esse negócio aí? Você acha que profissões, elas são masculinas e femininas? Você já imaginou uma mulher numa obra? Uma mulher dirigindo uma obra? Uma mulher engenheira, por exemplo? Nós teríamos aqui no programa hoje, infelizmente ela não pôde comparecer, uma engenheira que, além de dirigir obras, ela capacita mulheres para os trabalhos, as mais diferentes obras. Mulheres para serem pedreiras, para trabalharem na construção civil, né? E isso ainda causa muito estranhamento. Você teve alguma dificuldade, teve algum tipo de estranhamento quando você começou com o Taxi Rosa, dentro dessa proposta de mulheres taxistas? Mulheres ocupando um mercado aí que é tão masculino. Pela questão de dirigir um carro, pela questão de... Um taxista, ele tem que trabalhar em qualquer horário, ir para os mais diferentes lugares, então você começa a ter situações de risco. Um homem, via de regra, ele dá mais segurança? Como é que são essas coisas dentro dessa carreira? Olha, eu não tive obstáculo nenhum, pelo contrário, eu tive muito apoio dos colegas, dos taxistas. Como eu já disse, eu trabalhava numa cooperativa com 300 homens e lá eu fui muito bem-vinda. Eles sempre me deram muitas orientações, me deram muito apoio. Então, eu acho que... E ser taxista, para mim, sempre foi um sonho. Eu já persigo esse sonho, persegui esse sonho há 10 anos. E aí, o tempo foi passando e eu acabei tendo a oportunidade, há 3 anos atrás, de vir me tornar uma taxista. Mas, assim, a aceitação do público, nós fizemos um abaixo-assinado para saber exatamente qual seria a aceitação do público. E nós tivemos 100% de aceitação. Não teve uma pessoa que eu não abordasse para assinar o abaixo, para participar do abaixo-assinado, que ele se recusasse. Então, eu acho que foi assim, isso tudo ajudou muito a gente para poder seguir em frente, né? E aí, com a questão do Taxi Rosa, eu e a minha sócia, nós resolvemos fundar uma empresa só de mulheres, porque a gente viu exatamente a aceitação do público, tanto do público feminino como masculino. Então, a gente viu aí uma oportunidade de trabalho, né? De negócio e de melhorar também a profissão, né? Enfim, eu sei que foi muito bem-vindo. O Taxi Rosa, ele já é uma realidade hoje aqui na cidade, né? Ele já é até copiado por outros estados. E a gente está aí na luta e a aceitação, com certeza. Principalmente, e a gente tem também aquele público idoso, os idosos, os senhorinhos, os senhorinhos, né? Que eles vão muito para médico e tal, e eles precisam muito de Taxi. Então, quando eu abordo uma senhora e falo, olha, tem o Taxi Rosa, existe o Taxi Rosa que a senhora pode chamar uma motorista. Olha, as pessoas, eu recebo parabéns todo instante, as pessoas me parabenizando pela ideia que nós tivemos. Parabéns mais uma vez, viu? Porque realmente é uma excelente ideia, é uma ideia para ser copiada. Não por nada, mas apenas para a gente conseguir aí trabalhar nessa expansão, né? Dos espaços, do mercado de trabalho. Exato. E eu mesmo já copiei essa ideia, nessa ideia. Quebrou, quebrou a identidade, andou. Acho que foi uma ideia fantástica. Eu copiei essa ideia de Dubai, que é um país totalmente diferenciado do nosso, né? A cultura lá é outra cultura. E eu, quando eu fui tentar melhorar um pouco essa profissão, né? Que eu comentei com a Denise, vamos fazer, vamos assim. Eu fui pesquisar na internet, eu cheguei em Dubai. As mulheres, tem uma frota só de mulheres, onde só andam mulheres. Mas aqui é diferente, aqui, todos os lugares do mundo tem. Por que que no Rio de Janeiro poderia ter também, né? Estados Unidos. Aí foi daí a ideia. Mas aí tem as questões culturais, né? Culturais, exato. Vamos combinar que o brasileiro é mais machista ainda. Ainda é, né? Do que em outros países. Mas com relação à segurança, que você me citou aí também, o perigo é ambos. Tanto eu corro perigo, quanto o motorista também, o homem. O perigo é geral. E, assim, eu não vejo nada, assim, de muito perigoso, como às vezes até a mídia explora isso, né? Mas, assim, nunca tive nada de muito, assim, que me deixasse de seguro. Não, as pessoas aceitam com naturalidade. Existe, sim, a insegurança, claro que existe. Algumas meninas já foram assaltadas, assim como os motoristas também. Mas isso não é assim, é porque era mulher, foi assaltada porque era mulher. Não, isso não existe. Eu acho que não. É violência. É geral, né? Dora, uma pergunta ainda. Quando você começa a fazer essa contratação, óbvio, para ser motorista de táxi, tem que ser, tem que ter uma carteira especial, profissional e tal, você precisa capacitar mulheres ou mulheres já têm a iniciativa, independente da tua empresa, independente do táxi rosa, de tirar carteira de motorista profissional? Porque é raro, né? Exato. Os homens têm mais essa, talvez, essa preocupação e tal, mas como é que é? Você, a empresa, tem que capacitar para ter profissionais ou ela já vem... Não, existe, a pessoa, a menina quando ela vem se cadastrar no táxi rosa, ela já tem que ser motorista de táxi, ela já tem que ter toda uma documentação habilitada, toda legalizada e aí ela nos procura ou nós procuramos, às vezes nós caímos no mercado também para procurar onde estão essas motoristas e a gente faz o cadastro dela. Então, a gente não é uma empresa que capacita, nós não capacitamos, mas, obviamente, se alguma dona de casa, alguma mulher, alguma pessoa quer se tornar taxista, aí é claro que a gente ensina o caminho das pedras, né? Isso é um prazer, essa pessoa, se ela não é taxista, mas ela me viu taxista e quer se tornar uma taxista, ela pode me procurar, nos procurar, né? E para a gente ensinar como que faz, como que é, mas assim, capacitar mesmo essa função a gente não tem. Perfeito, perfeito. E aí, olha só, a gente tá aqui, né, trazendo isso nesse contexto, mercado de trabalho aí apertado, oportunidade de novas profissões. Então, você pode, sim, já no movimento de vanguarda, no movimento de ir à frente, já pode se capacitar a tirar sua carteira de motorista profissional, sabendo que tem um mercado que vai absorver você sem problema nenhum. E isso aí já fica sendo mais uma porta, né, nesse tão difícil mercado de trabalho brasileiro no contexto atual. Ainda há uma discriminação no mercado com relação a homens e mulheres? De um modo geral, as empresas ainda preferem contratar homens a contratar mulheres? Sim. Há coisas inegáveis que ainda há. Por exemplo, a questão salarial, mesmo ocupando os mesmos cargos, há uma diferenciação em torno de 30% a mais quando o homem ocupa a mesma função que a mulher. Isso é estatístico. Então, ainda existe essa preocupação, mas que vem crescendo. Nos últimos 16 anos, aumentou 10% essa equiparação. Então, a mulher vem conquistando seu espaço também. Mas no mundo corporativo, ainda a resistência é maior. Um empresário, você vê alguém tocando... Eu só consegui quebrar isso, acredito que quando eu consegui o ranking, ano 2015, recorde do Brasil, eu fui em primeiro lugar de coach do Brasil. Então, o que era predominantemente masculino. Masculino. Então, esse ranking acabou colocando você com outra visibilidade no mercado, tanto sendo respeitada como mulher e que pode, sim, gerir negócios, sendo empresária, tendo um instituto como a gente tem hoje, que tem cinco filiais fora do Brasil e que a gente abriu isso com homens e mulheres. Você também, né? Você é palestrante, normalmente você faz palestras para empresários, né? Que contexto que é a tua atuação? Você fala para empresários, você trabalha na composição e desenvolvimento de negócios. Como é a tua proposta? A nossa proposta é trabalhar realmente na parte de negócios. Como você alavancar o seu negócio profissionalmente, com equipes, trabalhando pessoas. E é interessante porque o meu público até o ano passado, 60% era feminino. E esse ano mudou. Pela primeira vez, a nossa estatística, em seis anos, veio esse público masculino. Talvez porque a questão é negócios. A gente teve uma empresa aí no Rio Grande do Sul, agora, que abriu 61 franquias, Abdom, em oito meses. Então, o nosso trabalho é estruturar, criar uma estratégia de negócio, alavancar. A gente traz técnicas dos Estados Unidos, coloca dentro da empresa e traz essa alavancagem. Mas é importante falar o papel da mulher dentro disso. A mulher, ela é extremamente estratégica. Ela consegue fazer essa organização, que eu antes falei, global, né? Que eu comentei, de uma forma que ela insere o grupo. Ela não fica de fora. Ela faz parte do contexto até que ela consiga conseguir o espaço dela. Eu digo que isso é uma expertise feminina, que às vezes também tem no casamento de longos anos. Ela ocupa um espaço e, de repente, ela tem seu stay. A gente vê isso quando tem um câncer na família. A gente vê. Porque eu trabalhei 20 anos celeste em UTI. Foi lá o meu maior aprendizado na UTI. Então, lá a gente percebe que as pessoas vão todas para o mesmo lugar, indiferente do sexo, indiferente... A tua fé vai te mover para algum lugar. Eu acho que isso é muito importante. E, como eu brinco em aula, uma das mulheres mais importantes do mundo, ela foi a mãe do maior líder servidor de todos os tempos. Então, ele veio de alguém que se chama Maria, né? E que nós trazemos isso culturalmente, que está na hora, inclusive, de se tirar esse estigma. E a mulher tem o seu espaço. E eu acho que o trabalho da Dora vem mostrar isso, né? Eu pego no consultório, muitas vezes, caminhoneiras. Isso. Que viajam. Que é uma área que está crescendo muito também. Crescendo muito. Pega a boleia do caminhão. Exato. Atravessa o estado. Atravessa o país todo. Não importa se vai ser assaltada, se não vai atalar, está firme. E tem um outro lado. Que aí, a mulher tem que se confrontar, que é o lado emocional. Ela fica longe dos filhos e isso atormenta ela. Então, o meu trabalho é dizer para ela que o mais importante é a qualidade do tempo que você está com a sua família. Sua família, exato. Porque nós não podemos nos descuidar disso. Tem que caminhar junto. Porque, na verdade, isso até, né? Essa ausência da mulher, vamos colocar. Eu vou dizer, a falta de presença, o afastamento. Não queria usar a palavra ausência, não. Mas, do contexto familiar, acaba reverberando como um processo de culpa para a própria mulher. Exato. Exato. E a culpa, porque, vem cá, o seu papel, o seu lugar é dentro de casa cuidando dos seus filhos. Exato. O que você está fazendo fora de casa? Exato. Seus filhos ficarão agora prejudicados porque você está fora de casa, porque você está trabalhando. Perfeito. E isso é uma culpa, uma carga que a mulher tem que lidar com ela e que a gente precisa transformar, né? Hoje, a gente já percebe o maior entendimento também dos homens, mas nós, mulheres, precisamos trabalhar também essa questão. Perfeito. Para entender que o tempo, ele precisa ser um tempo de qualidade. Você pode passar o dia inteiro com seus filhos dentro de casa e não ter qualidade nenhuma e você não está educando e você não está aproveitando. Exato. É que a gente não fique com essa questão, com essa carga, mas que a gente possa, sim, cuidar dos nossos filhos, continuar cuidando, porque é nosso papel também, né? Porque é do homem e da mulher. É, mesmo porque o lugar da mulher é onde ela quiser estar. Exato. É isso mesmo, né? Não é mais atrás do fogão. Eu gosto muito de dizer que o papel da mulher é onde Deus quiser que ela esteja. Quiser que ela esteja, exatamente. E Deus, ele não separou lugar para homens e para mulheres. Ele fez o mundo, tanto que quando ele fez o homem, depois ele disse assim, cara, não é bom você ficar sozinho? Não, vou fazer uma mulher para ser tua ajudadora e ele não disse assim, para ser tua ajudadora aqui, ali e acolá. Exato. Para ser tua ajudadora, onde precisar. Caminhar lado a lado. Exatamente. Então, quando Deus nos dá as características que ele nos dá, características diferentes, sim, das características masculinas, né? Isso é genético, é científico, é tudo. Isso tem um propósito, né? Para a gente poder usá-las, mas não para ter nenhum tipo de, por exemplo, discriminação ou afastamento, essa questão toda. Eu tenho estado muito convencida que a mentalidade, especialmente nossa, das mulheres, é a que mais precisa de mudança para a gente conseguir ter essa evolução da mulher. Exato. Não só no mercado de trabalho, mas no mundo, na casa, na família. Exato. Afinal de contas, a gente foi aculturada ao longo do tempo de que o lugar da mulher era aquilo. Nós fomos treinadas para cuidar do lar. A mulher só estudava para poder cuidar das prendas domésticas disso, daquilo, né? Agora, mais recentemente, é que ela começa a dizer, eu posso estudar tudo, eu posso estudar engenharia, eu posso estudar negócios. Você é técnica de futebol, né? Você é técnica de futebol, né? Exatamente. Isso foi o máximo. Isso foi uma grande quebra de cultura, juíza de futebol. Bandeirinha e tal, eu acho mal barato. Exatamente. A gente tem que ampliar isso, inclusive para a educação dos nossos filhos, né? Para poder provocar essa mudança e a gente entender. Não tem, por isso que eu digo, não tem essa história de mulher está ocupando lugar de homem, homem está ocupando lugar de mulher, ninguém sabe mais o que faz, está tudo confuso, é tudo igual. Não é igual. Continua tudo diferente, continua tudo nos seus lugares, mas de uma forma muito mais consciente e essa questão toda, né? Olha só, já preciso ir para o meu intervalo, a gente vai passar para o próximo bloco e eu queria poder ouvir um pouquinho de vocês, mulheres que estão aí ocupando espaços diferenciados no mercado. A gente sempre fala, né? Ah, por que não tem mulher na política? Ah, por que não tem mulher aqui? A gente precisa mudar, precisa isso, precisa aquilo? A mulher ainda ganha menos? Essa questão toda, como entra o processo de capacitação das mulheres para poder garantir essa evolução, essa expansão, esse olhar de competência, né? A sua posição em profissões, sejam elas que as forem, né? E como fica isso, né? Para essa mulher de hoje, e eu sempre gosto de perguntar para vocês, quando vocês olham a situação da mulher no mercado, o copo está meio cheio ou meio vazio? Logo depois, no próximo bloco. Vamos lá. Gente, tem um versículo bíblico que eu sempre falo aqui continuamente, mas é porque eu tenho uma formação em educação e eu acho que esse versículo da Bíblia, ele tem tudo a ver com educação, né? Que é quando a Bíblia nos ensina e nos alerta de que a gente não deve se conformar com esse mundo, mas a gente precisa se transformar pela renovação da nossa mente, né? E para mim, renovação da mente, ela vem por educação, ela vem por conhecimento, por entendimento. Eu fico assim encantada, né? Com a forma como Jesus lidava e lida sempre com as coisas, porque ele nunca simplesmente te dizia alguma coisa, ele gerava entendimento. Quando ele trabalhava com parábolas, por exemplo, era para que as pessoas entendessem aquilo que ele estava querendo dizer, porque ele sabe que quando a gente entende, quando a gente aprende, só aí é que acontece a mudança. Quando o conhecimento, ele não é introjetado, ele não gera mudança. A mudança, ela vem pelo ouvir, pelo entender e pelo praticar, não é? Então, a gente está falando aqui de mudança de mentalidade, né? A gente está sentindo que todo mercado precisa, que nós mulheres, que os homens, a gente precisa entender esse novo contexto. Mulher não está querendo ocupar lugar de homem, não deve, não é nada disso. Não está atropelando nada, ela só está entendendo que ela tem potencial, que ela é capaz, que ela não é limitada a uma caixinha, né? Que a gente vai dizer dentro de casa. E aqui não tem nenhum demérito, aquelas mulheres que fazem escolha de serem donas de casa, porque não existe uma função mais executiva. Mais trabalhosa. Mais trabalhosa, do que ser dona de casa, do que você gerenciar o teu lar. Eu estava ouvindo de manhã, até ouvindo agora, vindo para o trabalho, uma propaganda do Bradesco, Bradesco Seguros, que é de graça, tá, Bradesco, para você, né? Mas dizer assim, acorda, faz café, leva o filho para a escola, faz não sei o que, toma banho, faz a comida, não sei o que, vai para o trabalho, não sei o que, volta. Daí começa tudo de novo. Ele vai dizendo uma série de coisas que é o que a gente faz no dia a dia e que muitas vezes esse homem global, né? Ele não, esse homem focal, ele de repente, se tiver que fazer muitas coisas, ele não consegue um prato de cada vez. A gente é mais malabarista, né? Exatamente. É verdade. O copo está meio cheio, está meio vazio com a situação hoje da mulher. Olha, eu acho que essa situação da crise econômica, crise política, que eu falo muito sobre a crise de atendimento quando eu dou aula, né? Ela repercutiu de forma favorável para as mulheres, porque a mulher tem que sair agora, uma porque ela também faz parte, 38% delas hoje abastece os lares. Mas uma coisa interessante foi que quando eu trabalhei esses 20 anos em UTI, havia uma queixa generalizada de quem chegava no final da vida, porque dentro da UTI você vê os últimos minutos das pessoas. E tanto homem como mulher, eles tinham uma frase do que é que eles mais se arrependiam? De não ter sido ele mesmo ou ela mesmo. Isso caía muito sobre as mulheres. Eu acho que esse momento ela está começando a ser quem ela quer ser. Exato. E esse é o fundamento. Então, por que que eu fui trabalhar, larguei a profissão de 20 anos de UTI e fui trabalhar com o coaching? Por causa desse entendimento. Eu brinco que um dos maiores coaches do mundo foi o mestre, o Jesus. Por quê? Ele fazia as pessoas pensar. E é a nossa profissão. O negócio você tem que pensar, estrategiar, planejar. E a mulher, ela tem que sair do nicho dela estar. Então, ela é o perfeito modelo de sair da zona de acomodação. Sai daquilo que é trabalhoso em casa e que ela já tem esse malabarismo todo doméstico, emocional, porque ela tem que buscar muitas vezes o boletim na escola dos filhos. E eu vou te dizer que no consultório você vê hoje adultos, meninos com depressão, porque o pai nunca foi buscar o boletim escolar. Então, está mudando a cultura das pessoas. Que bom, que bom que isso está mudando. Mas, principalmente, porque a mulher tem que se capacitar mais. Ela tem que provar que ela é mais competente. E eu tive isso. Ao contrário da Dora, que teve uma fácil aceitação no mercado, eu tive resistência. Porque o mundo business, ele é corporativo masculino. Então, eu fui desafiada a escrever um livro em 48 horas. E o meu colega masculino não foi desafiado a isso, mas eu escrevi ele em 36 horas. Então, esse desafio, nós vamos lançar um filme no segundo semestre agora, que se chama Sim, é possível. Então, o que a gente fez esses últimos seis anos? Eu emagreci 60 quilos, eu reconstruí minha vida depois de 19 anos de casamento. E eu reconstruí minha vida profissional, eu mudei de profissão, mostrando que sim, é possível a gente alcançar sucesso. Abrir internacionalmente, a gente abriu nos Estados Unidos, em Orlando, Portugal, Nova York, eu tenho hoje empresa dentro de Wall Street. E isso é um mundo predominantemente masculino e eu tive resistências no início. Pois é, o que você está colocando, né? Normalmente, uma mulher, ela tem que mostrar capacidade muito acima do homem para ela poder ser reconhecida no mesmo patamar do homem. Ainda é assim. Ainda é assim. Ainda é assim. Exato. Com certeza, uma taxista, o homem, ele pode fazer uma barbeiragem que ninguém vai falar, mas se ela fizer umazinha... Exatamente. É porque é mulher. Exatamente. É assim que funciona. Então, é uma exigência, assim, extraordinária. E eu acredito muito que a capacitação, ela vai sim abrir essas portas. Por isso, as mulheres indo, buscando se formar, buscando estudar, ampliando os cursos que ela faz, ela vai conseguir se capacitar e cada vez abrir mais esse mercado, chegar às situações. Eu tenho certeza que nas reuniões de trabalho, em executivas, etc., você, como mulher, é muito mais desafiada, né? Sim. Muito mais desafiada. Muito mais desafiada. Você tem que fazer, né? O melhor. E é uma pressão, né? Com certeza. É uma pressão que você tem que fazer exatamente aquilo perfeito que sai a... A gente se cobra mais também. Inclusive. Inclusive, né? Inclusive. Quais foram as maiores barreiras ou quais barreiras você encontrou, facilidades você encontrou para poder ter a sua empresa tão feminina, por exemplo? Algumas dificuldades? Como é que é, por exemplo, liberação de licença para mulheres? É fácil? Você tem facilidade? Encontrou dificuldades? Como é que é essa história? Então, desde o primeiro dia que eu sentei num volante, eu comecei a observar como funcionava a máquina, né? E eu falava, poxa, eu não posso, porque existe a motorista auxiliar e existe o permissionário, aquele que é o dono do carro, é o dono de tudo. E eu sou uma motorista auxiliar, assim como a minha sócia. Então, a gente, nós... Eu fiquei pensando, falei, poxa, eu tenho que fazer alguma coisa para mudar isso. O que seria? Então, eu fui observar que as licenças eram dadas só para homens. Quando ele vai, a pessoa, o órgão, vai distribuir as autonomias, eles... É só para homens. Raramente tem uma mulher no meio. Não digo que não tem, mas existe. Lá, 1% ou 0,5%. Aí eu falei com a Denise, Denise, vamos fazer alguma coisa para mudar isso. O que seria no caso? Aí fui pesquisar novamente e fizemos uma carta para o prefeito solicitando que ele desse um pouquinho mais de atenção quando ele fosse distribuir essas autorizações, né? Para que as mulheres... Porque a nossa carga horária é de 15 horas por dia. Eu trabalho 15 horas, 7 dias por semana. Então, é muito puxado. Aí eu pensei, falei, vamos fazer um pedido ao prefeito, né? Para que ele pense, olhe com carinho as motoristas, que a gente... Eu me sentia invisível no trânsito, no mercado todo. Então, que a gente... Nós existimos, né? Vamos mostrar para a sociedade e para as autoridades que nós existimos. E assim foi feito. Eu procurei um vereador, ele aceitou a minha causa e virou um projeto de lei e está na Câmara para a votação. Mas não conseguimos chegar nessa votação nunca. Desde o ano passado, que nós estamos com esse projeto de lei lá na Câmara, para que seja aprovado. Eu estou pedindo somente 10% do que ele for ceder para os homens. Eu só estou pedindo 10%. Eu poderia pedir 100%, né? Se vão liberar mil, autonomia, teria que ser mil para mulheres. Mas não, eu estou aqui na minha humilde pessoa pedindo somente 10%, porque eu acho assim, devagar você consegue o seu objetivo. Então, está lá parado esse projeto, ninguém vota, ninguém fala mais nada, enfim. E seria um incentivo também para que mais mulheres entrassem na profissão. Você falou há um tempo atrás sobre o incentivo, né? Seria isso. Não, sem dúvida. A gente, assim, às vezes tem muita reação à questão de cotas, né? Exato. As cotas parecem que elas se discriminam, isso e aquilo, mas na verdade, eu já fui muito contra a cota de qualquer espécie, para qualquer coisa. Mas tem uma visão clara hoje de que as cotas, elas são necessárias como instrumentos preciosos para gerar mudanças. Exatamente. Quando elas são protecionistas, é uma coisa, mas quando elas são para gerar mudanças... Era o meu caso, o nosso caso. Isso é essencial. Então, tá bom, vamos lá. Pelo menos 10% tem que ser para mulheres, porque aí você viabiliza um determinado mercado. Um incentivo, né? Um incentivo, porque você vê, nós gerenciamos uma empresa que, na verdade, nós somos muito teimosas, né? Eu e Delis somos muito teimosas, porque a nossa empresa é uma empresa que nós somos auxiliares, nós não podemos parar para nos dedicarmos a essa empresa, do jeito que seria uma diretora, uma presidente de uma empresa, do jeito que deveria ser dedicado, né? Por nós pagarmos diária, a gente tem que ter o tempo nosso todo ali em função do trabalho. E a nossa empresa, a gente não tem, assim, aquele tempo full time para se dedicar a ela. Se fôssemos permissionários, com certeza essa empresa já estaria há muito além, né? Então, perfeito. E o que você acha que pode ser feito para ajudar nesse incentivo? O que a gente pode fazer, em termos de vida de vida? O que as mulheres podem fazer? Provocar, pedir, tem alguma... Levar a bandeira, né? Abaixar a senhora. Eu acho, eu acho que a gente... Não é só falar, a gente precisa agir. Exato. A Bíblia nos ensina vigiar e orar. E orar. Não é só orar. A gente ora, mas a gente também faz aquilo que precisa fazer para que as coisas aconteçam. E ora, e pede a Deus que ele vá, que ele mova, que ele alavanque, essa coisa toda. Se puder ajudar, você tem que falar, né? Para que a gente possa aí mover e gerar movimento. Exatamente. Existem duas maneiras, né? Eu precisaria que essa minha PL fosse votada, né? Que as pessoas, os políticos dessem mais atenção um pouquinho, um pouquinho de atenção e votasse favoravelmente para a gente, para nós mulheres, né? Para que a cidade ficasse mais colorida também, né? Mais charmosa com as mulheres no volante, né? Mas eu posso fazer uma proposta para a Dora aqui. Vamos fazer um desafio. A gente vai ter um evento aqui, 7 e 9 de abril, no Ribalta Convenções. Ribalta, sim. Com mais de 600 empresários para alavancar os seus negócios. Eu quero convidar você para a gente colocar a sua frota à disposição desses mega empresários que estarão comigo do Brasil inteiro. Olha que maravilha. Muito obrigada. De 7 a 9 de abril, agora, aqui no Ribalta. Nossa, um convite aceita. Mais de convenções. Convite mais do que aceita, muito obrigada. Que vai ser conduzido por uma mulher. Porque aí o segundo plano, né? O primeiro plano, que para ajudar, seria a votação da nossa pele. E o segundo plano seria exatamente... Mobilizar. ...alguém que olhasse o Táxi Rosa com carinho, que acreditasse no potencial que ele tem. Olha, está começando, alguém aí acreditando, viu? Alguém acreditando e colocando, porque dá visibilidade, faz toda a diferença, né? Exatamente. Vocês acham que hoje causa mais estranheza mulheres em profissões, em posições que são vistas como eminentemente masculinas ou homens em posições que também são vistas como eminentemente femininas? O que causa mais estranheza? Eu acho que ambos causam, ainda causam. Igualmente. Mas eu acho que mais ainda a Dória é a mulher. A mulher, né? Você vê, como você acabou de falar, um chefe de cozinha é aceitável, né? Hoje trabalhar, e isso é mundial hoje, né? Resumável. Você vai no Las Vegas, tem uma... Agora, você pegar uma mulher trabalhando de servente de pedreiro, né? Carregando um carrinho de mão... Ah, esses dias tinham... Ah, já tem um rótulo de homossexualismo. É isso aí. Isso não é legal. É isso aí. É isso que nós temos que quebrar. É isso que nós temos que quebrar. Todos ficaram assim, parados para olhar a mulher, como é que ela ia fazer para pilotar aquilo tudo. E ela fez direitinho, com certeza. E você vê que isso também vem na agricultura. A mulher, na agricultura, ela pega um trator, ela coloca, ela pega a soja, ela capina, ela cuida da família. Ela tem esse perfil. Nós temos uma motorista que é mecânica. Ela, quando o carro dela quebra a bateria, ela mesma vai lá, faz uma chupeta, troca um pneu. Ela é, assim, despachadíssima, uma das nossas motoristas. E a Dora tem uma coisa que ela trouxe legal, a capacitação, né? Você quer ser taxista, você quer ser empresário, você tem que se capacitar. Exato. Eu, ano passado, gastei 60 mil dólares. Tudo que eu tinha, eu juntei para ir para fora, para me capacitar. E eu acho que a gente tem que fazer mais isso, porque a gente está no mercado competidor. E que você, não só para o lado masculino, mas que hoje, com 13 milhões de desempregados, aumentou em quase 40% as MEI. Ou seja, as pessoas estão começando a ter que se virar empresário. E você é empresário. Exatamente. Eu sou, eu gosto. Eu sou, eu gosto. E o incentivo que a gente coloca para capacitação não é para competição de nada, não. Não é, não é. É porque vencer na vida requer capacitação. Requer capacitação. A gente tem que saber fazer, a gente tem que se envolver. Porque a gente tem que ter competência. E vencer na vida não é um privilégio só da mulher ou só do homem, são privilégios de ambos. É de qualquer pessoa. Agora, para vencer na vida, a gente tem que investir, né? A gente tem que investir, na gente mesmo, em capacitação. Exato. E tem que se desenvolver. Capacitação emocional, capacitação intelectual. Principalmente. Né? Investir tempo, porque não existe almoço grátis, como diz o americano. Exatamente. Sempre a gente tem que fazer um investimento para poder ter resultados significativos. Eu já vou para o nosso último intervalo, gente. Olha só. Né? Mas vou para o intervalo e a gente volta. Vamos lá. Tá bom? Vamos lá. Hoje aqui conversando com você sobre mulheres e suas profissões e eu quero assim chamar atenção e deixar absolutamente claro que não tem nada de feminismo nessa questão da nossa conversa. Na verdade, a nossa conversa, ela vem por uma percepção de uma necessidade brutal de mudança de mentalidade na nossa sociedade. Mudança de mentalidade do papel da mulher, da importância da mulher, do respeito que a mulher ainda precisa conquistar. Mas também uma consciência muito clara de que para conquistar o respeito, a mulher tem que, em primeiro lugar, respeitar a si mesma. Esse é o principal caminho de conseguir que os outros nos respeitem, que os outros acreditem em nós. Olha, acabei de ganhar presente aqui, gente. Que coisa boa. Olha só. Dois livros aqui bacanas, né? É o Sim, é Possível? Foi o livro que você escreveu aí, Cumprindo o Desafio? Desafio Masculino, que foi dado lá em Orlando, nos Estados Unidos. Foi em 48 horas e a gente escreveu em 36. E vale ressaltar que ele agora vai virar filme. Nós somos, no Brasil, a pioneira nisso, que são histórias que eu acompanhei durante esses anos todos dentro das UTIs, dos hospitais, histórias de vida e de morte e que trazem a mulher para ser essa guerreira de volta, reconstruir. E que ele vai virar filme agora no segundo semestre e a gente está muito feliz pelas mãos do habilidoso diretor do Cromossomo 21, Alex Duarte. Que maravilha. E se as pessoas quiserem comprar, acha onde? No site, né? Tânia Zambon.com.br, entra lá. Eu não sei. Aí lá pode ver os outros livros que você tem, os outros produtos que você tem e adquiridos. A gente lançou agora a última chamada para a cura, que também vai ser um best-seller que chama bastante para essa parte emocional, esse gerenciamento emocional que é hoje o desafio de todos nós no mundo que a gente vive da tecnologia hoje. É. A gente sabe que muitas vezes você pode ter uma enorme capacidade de fazer as coisas, né? A capacidade técnica e tal. Mas se você não souber lidar bem com as suas emoções, você pode destruir tudo, né? É onde as pessoas se perdem normalmente, com a inteligência emocional. É isso aí. E é o que a gente mostra. Queridíssimas, achei uma delícia conversar com vocês hoje, né? A gente está aqui. Muitíssimo obrigada pela presença, pela participação de vocês. Eu queria que você desse aí sua mensagem final para a nossa telespectadora, sua mensagem de incentivo para mulheres em diferentes profissões. Então, a minha mensagem é que a gente querer é poder, né? Se você tem um objetivo, tem um sonho, você corra, corra na frente, corra atrás, corra, mas que você consegue. E porque ser taxista é uma profissão muito cansativa, muito exaustiva, mas é muito prazerosa também. Então, se você quiser ser uma taxista, você pode me procurar que eu te dou a maior força. Muito bom, muito bom. Obrigadíssima por você estar aqui hoje. Eu que agradeço o convite por estar aqui. Bacana. Sua mensagem. Agradecer inicialmente o convite, maravilhoso estar aqui com vocês, né? Essas quebras de paradigmas, parabéns pelo teu excelente trabalho, né? Condução. E que dizer que sim, é possível a gente ser mãe, ser empresária, ser colaboradora do time, esposa, namorada, ser tudo isso ao mesmo tempo. Eu acho que eu deixaria uma frase que eu gosto muito, que é se você não fizer, alguém vai fazer. Então, é diferente de ser homem ou ser mulher. É arregaçar as mangas, fazer, o campo está aberto, tanto pra homem como pra mulher. E que o meu posicionamento é ajudar as mulheres também a se tornarem grandes empreendedoras. O meu foco é esse. Seja na área de táxi, seja na área business, qualquer segmento eu acredito que nós temos que ter estratégia, plano de ação e o planejamento é algo importante. Então, é um abraço. Eu acho que esse é um fator preponderante mesmo, né? A gente tem que sonhar e depois estruturar o sonho, né? Estruturar esse sonho porque, se não, a gente não chega a lugar nenhum. Ele voa, ele se perde, né? Mas o planejamento, ele nos ajuda a chegar lá, né? Muitíssimo obrigada mais uma vez pela excelente conversa que tivemos hoje aqui. Obrigada a você também, que participou conosco. Estamos encerrando o programa. E encerramos com a Cristina Mel, cantando pra gente. Paz! O teu povo te adora, Senhor. Seja exaltado, agora e pra sempre. Com o ar que respiramos, Senhor. Desejamos te adorar. Precisamos te adorar. Se eu não te adorar, eu louvo. Se não for pra te louvar, então pra que fôlego? Eu nasci pra te adorar. Se eu não te adorar, eu morro. Se não for pra te louvar, eu morro.